Bem gente, dia 7 de junho de 2019, aula de Histologia Geral para as turmas 12A e 20A da Biologia. Terceira parte, agora nós vamos falar sobre o cerebelo. Bem, cerebelo, pequeno cérebro, né? Fica aqui atrás, sem a forma do cérebro mesmo, parece um pequeno cérebro mesmo, pequenininho aqui, todo cheio de dobrinhas. Ele está envolvido com o equilíbrio do corpo, com o controle dos nossos movimentos, né? Ele age junto com os olhos e com uma parte do ouvido interno para controlar o nosso posicionamento. Ele tem substância cinzenta por fora, igual o meu cérebro, né? E substância branca por dentro. Ele é subdividido em áreas e a gente vai ver que ele tem uma série de dobrinhas, tá vendo? Olha esse aqui, ele vem aqui, faz uma dobrinha e vem para cá. Se a gente der uma olhada, então, a gente vai ver subdividido em áreas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, aonde está a substância branca e aonde está a substância cinzenta. Então, olha, isso tudo, olha, está vendo? Você vai achar uma parte escura, olha. Da parte escura até lá fora, substância cinzenta. Então, isso tudo é substância cinzenta. Ou seja, daqui até aqui e daqui até aqui. Tudo é cinzenta. A branca é só isso aqui, olha. É só esse cernezinho, esse meiozinho que você tem aqui, tá? Então, substância branca, substância cinzenta. Repara numa outra coisa. Lembra a história da pia mater? Olha aqui, olha, solta aqui, está vendo? E o aracnoide aqui, em algumas áreas, vai dar origem ao que a gente chama plexo coroide. O plexo coroide nós temos aqui e a gente, uma segunda parte dessa lâmina, nós vamos ver se está nesse plexo coroide, que é o local onde você tem as células ependimárias, onde vai ter uma grande produção de líquor, tá? Que é o líquido céfalo raquidiano, que é o líquido que vai circular lá dentro. Então, ó, substância cinzenta, está vendo? E aqui, internamente, substância branca. Vé, vamos dar um zoom ali, olha lá, tá? Quando você dá o zoom, repara numa coisa. Você tem, lembra aquela parte mais escura, mais interna? Abaixo dela, para dentro dela, só a substância branca? Então, agora nós estamos olhando a substância cinzenta, tá bom? Aquela parte escurinha, está vendo todos esses pontinhos? São neurônios, os menores neurônios que a gente tem no nosso corpo. Cada bolinha dessa é um neurônio. É o que a gente chama camada granulosa, tá? Tudo bem? Aqui, substância cinzenta. Aí, ó, olha aqui, ó, ó. Está vendo essas células gigantes que tem aqui, ó? São, aqui está ruim para ver, no de vocês vai dar para ver bem melhor. São as células de Purkinje, aquelas células lindas que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui, ó. Então, camada granulosa, camada de células de Purkinje. E esse aqui, ó, com neurônios mais espaçados. É a camada molecular. Isso é um neurônio, está vendo? Aqui, ó, é um outro neurônio. Aqui é a célula da glia, está vendo? Célula da glia, célula da glia. Então, são três camadas presentes na substância cinzenta. A granulosa, grãozinho, fácil de guardar. A Purkinje e depois a molecular, que é essa aqui de cima, mais externa, tá? Então, eu estou olhando só a substância cinzenta. Então, a primeira, aqui, ó. Olha o zoom aqui, está vendo? Células da camada granulosa. Tudo são neurônios, ó. Pequenininhos. Olha uma célula de Purkinje gigante aqui. Ah, Gerra, eu não consigo ver os prolongamentos. Não dá para ver porque é uma lâmina. Então, fica difícil da gente ver. Não tem uma coloração especial para ela. Mas, está aqui, ó, pericale, grandão, com núcleo invisível. E eu consigo ver alguns prolongamentos dessa e óbvizinha dela aqui. Também, óbvio, como em todo lugar, uma série de células da glia. Para cima, a camada molecular, tá? Então, são as três camadas. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber. Um, identificar a substância branca, substância cinzenta. Dois, nas substâncias cinzenta, as três regiões. Granulosa, Purkinje e molecular. Cinco. Cinco coisas até agora, tá? Ok? Bem, ó. Essa é a primeira parte. Eu já vou mostrar para vocês a segunda. Assim que você olhar, então, por exemplo, você vai ver uma coisa assim, ó. Deixa eu tirar aqui a medula. Tirei a medula. E você vai procurar aqui, ó. Olha. Você tem um corte assim. Tem uma coisa aqui. Tem um outro aqui. Tem um outro pedaço aqui. Pronto, né? Ele é cheio de reentrâncias assim. Onde você vai procurar? No espaço. Então, ó. Lembra? Aqui a substância branca. E o resto é cinzenta. Aqui a substância branca. E o resto é cinzenta. No espaço entre uma crista e outra. Tá vendo? Entre uma dobra e outra. Você vai procurar uma coisa meio assim, ó. Tá? Aqui. Aqui também. Tá? Quando você olhar, é a pia mata que estava aqui e se descolou e veio para cá. Tá? Formando uma série de células que você olhar, você vai ter uma estrutura assim, ó. Prefiro mostrar por lá, ó. Olha lá. Toda misturada, tá vendo? Quando você olha perto, bem de pertinho, você vai ver buraquinhos. Olha, um monte de buraco, ó. Buraco, buraco, buraco. O que é isso? Vaso sanguíneo. E um monte de células parecidas com aquelas células que estavam revestindo aquele buraquinho da medula espinhal. São as células o quê? Ependimárias. Que aqui elas formam o que a gente chama plexo coroide. Que vai produzir o líquor. Líquido céfalo raquidiano. Então você vai olhar, vaso, ó, vaso, 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 e células mais escuras aqui, ó, olha, parecendo um epitélio. A forma que a gente chama epitelioide. Mas elas são mais rosas, rosas mais escuras. O que é que essas células fazem? O sangue passa pelo vaso aqui, ó. Elas filtram o plasma e jogam esse plasma, a parte líquida do sangue, para fora. Para formar o quê? O líquido céfalo raquidiano, ou líquor. Que vai proteger essa estrutura do sistema nervoso e vai servir como local de transporte de substâncias de um canto para outro. Tá? Então, isso a gente chama de plexo coroide. Vocês vão ver bem bonitão aí. Ok, ó lá. Plexo coroide. Com o zoom, olha os vasos sanguíneos, ó. Vaso, vaso, vaso. Buraquinhos todos são vasos sanguíneos. E o que me interessa são essas células aqui, ó. Tá vendo? Células do plexo coroide. Células ependimárias. Ok? Vamos olhar? Então, só lembrando. Vou lembrar. Como é que é? Substância branca, substância cinzenta. Substância cinzenta, as três camadas. Molecular, Purkinje e granulosa, mas pra dentro. Depois o que? O plexo coroide com os vasos sanguíneos e as células ependimárias. São oito coisas pra ver. Tá? Vamos olhar? Vamos olhar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.